Por que machuca tanto, lembra de ti? Por que me entrego tanto, tão fácil assim? Antes de ti eu era eu, eu me sentia parte de mim Agora sinto falta, sinto até mesmo docesa em mim Por que machuca tanto, lembra de ti? Por que me entrego tanto, tão fácil assim? Eu não devia nem mais me importar Mas a saudade me impede de viver sem o meu ar Eu não devia nunca te ligar Mas a saudade me impede de viver sem me lembrar Por que machuca tanto, lembra de ti? Por que me entrego tanto, tão fácil assim?